Os grandes vencedores têm que passar por momentos difíceis, não vai ser a derrota que vai nos abalar. Nós temos a possibilidade de buscar o acesso na próxima terça-feira e já vamos nos apresentar amanhã de manhã, que já estava marcado pelo que dizia a tabela e buscar trabalhar quem tem que trabalhar, descansar quem tem que descansar e buscar montar a melhor estratégia para vencer a equipe do Flamengo. Agora sempre respeitando o adversário acima de tudo e sabendo que nós vamos vencer a partida no momento que nós fizer por merecer.